Música A técnica emitida pelo Ministério da Saúde recomenda que os municípios completem o esquema vacinal da Coronavac Ou seja, toda a vacina disponível deve ser direcionada à aplicação da segunda dose O documento diz que mesmo sendo improvável que atrasos entre uma dose e outra reduzam a eficácia da vacina É preciso garantir a proteção total Diante da pouca quantidade de doses em estoque, a secretária de saúde da capital disse que o município se viu obrigado a interromper a oferta da primeira dose por 10 dias O Ministério da Saúde deu um prazo de aproximadamente 10 dias para regularizar as entregas de remessas de vacina Até então, 10 dias, nós suspenderemos a vacinação de primeira dose para com muita responsabilidade garantir a segunda dose de todos que fizeram a D1 A Prefeitura diz que o estoque da Coronavac hoje está em pouco mais de 66 mil doses disponíveis Mas o número de pessoas que ainda precisam completar o esquema vacinal é de 80 a 85 mil Outras 3 mil já passaram da data para retorno da segunda dose Mesmo com o déficit, a Prefeitura trabalha com a expectativa da chegada de mais uma pequena remessa da Coronavac nos próximos dias Com uma remessa prevista para chegar amanhã de Coronavac de mais 6 mil, que aí restariam 12 mil para completar Mesmo quem já tenha agendado a ida até os postos de vacinação para receber a primeira dose, não poderá tomar o imunizante De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o governo federal pediu um prazo de 10 dias para regularizar a entrega de novas remessas de vacina A gente também espera receber a vacina da Fiocruz, que está entregando uma grande remessa para o Ministério da Saúde Com certeza o estado do Amazonas vai receber, consequentemente o município de Manaus recebe Geralmente entre quinta e sexta-feira que chegam essas remessas do Ministério Se chegar, a gente consegue retomar a vacinação Em relação à vacina AstraZeneca, a aplicação da primeira dose na capital também está interrompida pela falta de estoque Mas na zona rural da cidade, os ribeirinhos vão poder tomar pela primeira vez o imunizante Eu quero assegurar que para os ribeirinhos, as primeiras doses que estão sendo feitas de AstraZeneca continuarão sendo feitas O imunizante AstraZeneca já tem sido feito somente a segunda dose mesmo Nós já contemplamos os grupos prioritários desse imunizante O que é isso?